E aí gente, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo falando sobre como é morar no Japão Pra quem não sabe, eu moro no Japão já faz dois anos E... é isso Então eu vim fazer um vídeo falando sobre como é morar aqui Enfim, espero que vocês gostem desse vídeo Eu já falei, eu moro no Japão faz dois anos e muita gente me pergunta como é que eu vim parar aqui Mesmo morando há dois anos aqui, alguns colegas lá do Brasil ficam tipo, o tempo todo me perguntam Nossa, como é que você vai parar aí? E ainda não acredito que eu moro aqui faz dois anos E... assim, começar desde o começo, né? Pra vocês entenderem melhor O avô da minha mãe é japonês, eu acho que é isso, né? Enfim, eu sou descendente de japonês E os meus pais vieram morar pra cá, acho que... eu não lembro direito, em 2001, em 2000... Por aí, eles vieram morar pra cá E ficaram morando esse tempo até eu nascer, em 2004 Aí... não, eu lembro que eu fui... minha mãe foi pro Brasil pra, né? Eu nascer no Brasil E depois disso eu voltei pra cá com um aninho E fiquei morando aqui até os 5 ou 6 anos Aí a gente voltou pro Brasil de novo É... e eu fiquei morando lá até os meus 13 anos e voltei pra cá em 2017 É... a gente chegou aqui em junho de 2017 E... é isso, eu lembro que desde pequena É, quando a gente tinha ido pro Brasil Eu ficava... sempre quando eu via um avião, assim, voando No céu, eu falava pra minha mãe ou pro meu pai Nossa, olha um avião, um dia vai ser a gente num avião desse Voltando pro Japão E eles davam risada, tipo... E hoje a gente mora aqui Sabe... é... Eu sempre, desde pequena, desde que eu morava no Brasil Eu queria muito voltar a morar pra cá E ficava vendo as minhas fotos antigas de quando eu era pequena E ficava, sabe, com uma ansiedade de querer voltar pra cá Ou viver aqui Mas nisso tudo eu não pensava no que eu ia ter que enfrentar, né Nas escolas Eu... não sei No que que eu ficava pensando Porque eu só fui me lembrar que eu ia ter que estudar Sem saber falar o idioma Fazer novas amizades e coisas do tipo Quando eu cheguei aqui É... Pois é Quando eu cheguei aqui Eu acho... a gente chegou em junho Acho que até setembro, por aí Acho que uns 5, 3... eu não sei 5 meses, mais ou menos Que demorou pra eu... É... me acostumar e... Começar a gostar do Japão Porque durante esse tempo eu odiava e... Reclamava de tudo, o tempo todo E queria voltar pro Brasil de qualquer jeito E falava que eu ia estudar aqui só... Até o terceiro ano E depois ia voltar pra lá E... É isso, né Porque... É... Quando eu cheguei aqui Acho que a coisa mais difícil foi... É... eu me senti muito perdida Né? Pelo fato de eu não saber falar a língua Não saber falar o idioma Então eu ficava perdida Assim, tipo Mano, onde é que eu tô? Entendeu? Como é que eu vim parar aqui? Então daí eu ficava lembrando várias coisas do Brasil As coisas de escola E eu ficava... Meu Deus, eu era muito feliz lá Por que que eu vim pra cá? É... porque aqui também... Eu lembro que no primeiro dia de aula eu fiquei... Tem um meme que eu vou deixar aqui? Se eu achar Que essa era eu No meu primeiro dia de aula aqui no Japão Porque... Mano, eu chorei tanto Mas tanto Que meu Deus Né? E... É... Eu chorei porque, tipo... Por causa das regras Eu tava muito estressada Que eu ia ter que começar a estudar E também por causa das regras Que como eu já falei num... Num outro vídeo As regras da escola japonesa São muito rígidas E é uma coisa Não manda nada a ver Você tem que ficar com o cabelo preso Não pode pintar a unha Não pode usar maquiagem Não pode levar celular Um monte de coisa E... Então era isso, né? No primeiro dia de aula Eu já... Vocês respeitem todas as regras Eu levei celular Eu não tava com o cabelo do jeito que tinha que tá Eu tava com maquiagem Não tava com maquiagem Enfim, eu tava assim Mas ninguém até hoje Nunca soube Porque, né? Eu tava com rímel E eu passei um batom meio claro É isso Fui com o tênis errado Então, né? E... Foi isso Até me acostumar Tipo, depois das férias de verão Que serem aí em agosto Depois que acabou as férias de verão Que eu comecei, sabe? Tipo, a... Ver que eu tava... Tendo sorte de morar aqui Eu não sei se essa é a palavra certa Porque antes disso Várias pessoas do Brasil Me mandaram mensagem Nossa Queria estar no seu lugar Nossa Como... Você tem sorte de morar pra cá Nossa Quer trocar de lugar comigo? E eu ficava pensando Mano, vocês não sabem o que estão falando Sabe? Porque... Sabe por que uma pessoa Tá num lugar Você não sabe o que ela tá sentindo Se ela tá bem ou feliz Por conta daquilo Não significa que seja uma coisa Incrível Sabe? Então é isso Até me acostumar com a escola Eu acho que foi o mais difícil Mas... É... Né? Meu pai, ele tava sempre falando Sabe? Como eu posso dizer? Pra ter calma Né? Paciência Que as coisas iam melhorar Iam dar certo E... Né? Que depois que a gente Como que fala a palavra? Se estabilizasse Estabil... Eu não sei o que é a palavra Tudo ia começar a dar certo Ia melhorar Ia começar a comprar as coisas Ia ser mais feliz Fazer novas amizades Enfim Essas coisas tudo E... É isso Sabe? Eu fui... Né? Me acalmar A coisa E quando eu fui ver Eu simplesmente... Né? Comecei a gostar do Japão Comecei a gostar do... Né? De morar aqui Da minha escola Mesmo a escola sendo Um pouco um saco Talvez Eu... Comecei a gostar E... É isso Foi... Tudo isso em 2017 Né? Eu comecei... A fazer novas amizades E... Sabe? E melhorando E... É... É... Mas ainda assim Eu queria voltar pro Brasil Eu ainda tinha a esperança De que eu ia voltar É... Não sei porquê Mas enfim Que hoje em dia Eu não penso mais em voltar pro Brasil A minha vida melhorou muito Depois que eu vim morar pra cá Né? Tanto... Eu melhorei até no meu jeito de ser É... Porque, né? Quem estudou... Estudava comigo no Brasil Sabe como eu era Totalmente outra pessoa Hoje em dia Mas isso é uma história Que eu vou contar em outro vídeo Porque senão Vai ficar muito nada a ver aqui E... Muito longo esse vídeo Que já vai ficar E foi isso Eu... Quando eu... Foi vendo, sabe? Tipo, acho que depois que passou um ano É... Que eu me acostumei bem A morar aqui E eu comecei a ficar de boa Sabe? É... Parei de pensar mais em Querer voltar pro Brasil Eu não sentia mais falta de nada do Brasil E também foi me acostumando Né? Eu não ligava mais Não se importava mais Com as regras da escola Hoje em dia é um pouco um saco Mas... Né? A gente não liga tanto Com a comida da escola Que antes No começo quando eu cheguei aqui Até as férias de verão Você tinha que levar a marmita, né? E depois que acabou as férias de verão Ia começar até almoço na escola Então... Né? Comida japonesa Eu não sabia comer Usar os rashes Aqueles palitinhos Então eu ficava assim Sabe? Mal preocupada com as coisas Nada a ver Eu sou assim Mas... Sabe? Hoje em dia eu não me importo mais com a comida Com a... As regras E coisa do tipo Então eu vejo que eu melhorei muito, né? Desde que eu cheguei no Japão Muita coisa mudou, sabe? Eu nem lembro mais qual era a minha rotina no Brasil É... O ruim daqui é que aqui as coisas são muito, muito corridas, sabe? Pelo fato de você ficar na escola No meu caso, na minha escola Começa a 8h40 E termina 4h15 Ou 4h20 Por aí Então você fica a tempo integral na escola E chega em casa Ainda tem que fazer lição Que os professores passam muita lição Ou eles pensam que você É um robô, né? Que sabe Consegue fazer tudo Fora eu... Isso que eu não faço clube, né? Que aqui no Japão A maioria das escolas tem clube, né? Tipo... Você faz esporte Ou artes, música Né? Depois que acaba a aula Tá aí seis E... Eu não sei Como essas pessoas que fazem esse clube Conseguem chegar em casa E dar conta de tudo Né? Porque a rotina aqui é muita corrida Sabe? Você quase não tem tempo pra nada Passa muito correndo o tempo E... Eu acho que é isso Eu não sei mais sobre o que falar Mas eu só sei que a minha vida melhorou bastante Depois que eu morar pra cá E... Então é isso Sabe? Eu acho que... É... Não tem mais sobre o que eu falar Porque... Eu não sei Eu fui falando Pra mim, sabe? O que... É... Eu senti quando eu cheguei aqui E... Coisa do tipo Hoje em dia eu não sinto mais tanta falta do Brasil Sabe? Só da família que mora lá Mas... Não é muito assim Eu não me importo mais tanto com a comida Ou... Com as coisas no Brasil Sabe? Eu acho que... É... Eu quero viver aqui pro resto da minha vida Eu espero Né? E... Eu acho que é isso Não tem mais do que eu falar Qualquer coisa eu faço uma parte 2 desse vídeo Porque o vídeo já tá bem longo Porque eu falo demais Então é isso Espero que vocês tenham gostado E entendido um pouco Do que eu expliquei Eu não sei se eu expliquei as coisas que deviam ter explicado Mas... Que devia ter explicado Mano Eu sou péssima em gravar vídeos Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo É... Me siga nas redes sociais Que vão estar aqui na descrição do vídeo E... Eu já falei pra compartilhar o vídeo? Ah não Pra você comentar aqui embaixo Deixar perguntas Ou sugestões de vídeo Porque... Mesmo eu morando no Japão Eu não tenho ideia De vídeo Pra gravar E eu... Não sou boa em gravar vídeo Então também... Né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado E entendido um pouco Né? Pessoas que me assistem Que... Né? Tem pessoas que Até hoje que me seguem Que não sabia o que eu morava No... E não sabia Que eu morava Que eu moro no Japão Nossa Eu enrolo demais pra falar Então eu resolvi fazer esse vídeo Explicando um pouco De como eu vim parar aqui E como foi pra mim Né? O fato da escola É... Talvez expliquei bem pouco Porque tem muita coisa ainda Que eu tinha que ter contado E falado Mas isso vai ficar pra outro vídeo Né? Se vocês quiserem Não sei Então é isso Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Deixe seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo